Terras de vastidão e caminhos mil Lembram histórias de pedras antigas e memórias de avieiros Navegando tejo e sado acima Palafitas, redes e bateiras Rios de sol e do sal Onde o homem se fez de água, pão, terra e vinho Terra antiga de meninos solitários De cromeleques intemporais A contar-se os justícios De antas solenes Em colinas erguidas ou em bosques escondidos Memórias guardadas em 10 mil anos de história Entre a raia e a costa Tantos são os fortes e fortalezas Cruzam-se cidades muralhadas, castelos e alcáçovas Imaginam-se batalhas, histórias de cavaleiros e moiras encantadas No silêncio das ameias e no sussurro do montado Invoca-se o cante, o cavalo e o fresco das igrejas Da arte de moldar o barro ao esplendor barroco Da arquitetura ao fresco Do rendilhado à talha dourada Partilhar cultura e identidade Revelar história e património É a essência da gente desta terra única Arte e cultura de um segredo bem guardado A chave está na fechadura É só mesmo abrir a porta Bem-vindo ao Alentejo e Ribatejo O que é...